Belezinha galera, vamo que vamo, vamo pra mais uma parte aqui do nosso Let's Play do Doom Da última a gente ficou meio empacada aqui né Subir aqui Beleza, show Hummm, por ali, beleza Tomar cuidado aqui Senão eu caia lá embaixo Foda-foda Então tá né Eu achei que ia vir um demôniozinho Não dá pra passar Vamos ter que esperar ali, mais um demôniozinho vindo LOL Não Ah, o que que eu fiz velho? Caraca Não era pra ter ido pra lá, era pra ter ficado aqui, pra subir ali Show Beleza, tem uma parada ali Tem uma parada ali em cima Tem uma aqui Que eu acho que não é aquela que eu tô vendo Ou talvez seja Achei que eu tô vendo é essa daqui Não, essa plataforma tá no mesmo nível Então aquela ali Deixa eu virar mais pra cá Não é no mesmo lugar Será que daqui eu consigo? Não Ah, agora eu demorei demais Show Beleza Sabia que tinha alguma coisa a ver com impulso, velho Ah, deixa eu ver Tá Com dano do barril explosivo Que maneiro Quando eu vi a parada subindo e descendo ali, velho Eu achei, pô Tem alguma coisa a ver com isso Usar o impulso ali da plataforma Pra pegar ali em cima E acabou que tava certo Tá maneiro Eu cliquei o que? Em sair? Que viagem, cara 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 A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver se eu trago ele pra cá Show Só ter paciência Acho que ela tá pra fazer com um tiro só Só juntar eles todos no mesmo lugar Próximo de um barril Talvez com um tiro não Porque eles vêm aos poucos Não vêm exatamente 10 de uma vez Beleza Então uma runa nova Equipada Deixa eu ver o que eu tenho Os demônios ficam por mais tempo Em um estado de desequilíbrio Isso é interessante Aumenta a quantidade de munição recebida De demônios e itens Aumenta a eficiência de itens de equipamento Isso aqui é interessante Essa aqui também Essa aqui é muito boa Essa aqui é muito boa Vamos botar Essa aqui Beleza Deixa eu aproveitar só pra dar uma olhada aqui Nos pontos que eu tenho pra utilizar Isso é bom Isso é muito bom Uma recarga mais rápida Deixa eu ver aqui Boa também Beleza E aqui eu tenho 7 pontinhos pra usar 7 pontinhos pra usar nas nossas armas Interessante As vezes é melhor segurar um pouco Vou comprar essa daqui Isso aqui é boa Só isso Beleza Agora a gente vai dar um jeito de descer ali embaixo Eu não sei onde eu fui parar Vamos lá então Deixa eu ver um jeito de descer aqui Opa Beleza Então tá tranquilo aqui Deixa ela subir Daqui eu não vou conseguir chegar do outro lado Show Cadê minha pistola? Deixa eles virem pra cá Tem um bichão gigante ali Tem um bichão gigante ali Vamos lá What the fuck LOL 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 Muito LOL Bem mesmo Vem correndo mesmo Tá tranquilo Vem correndo mesmo É igual um zero à esquerda aí Um baitolão Vem What the fuck Foi tranquilo Foi tranquilo até Agora já estamos chegando em um nível que as armas causam mais dano Fica mais tranquilo aqui Nunca gosto Nunca gosto de gastar munição com esses bichinhos Vai na pistola A pistola tem munição infinita Eu matei dois com um tiro só Que sensacional Não acho que a gente vai ter que passar por fora de novo É eu acho Não A gente vai ter que passar por fora de novo Talvez por aqui realmente desce Pra pegar de uma maneira mais fácil Que mole Era só descer por aqui Caraca Fiz o caminho mais longo Ah tá já entendi Quando ele passar aqui Eu vou ter que subir nele Fiz o caminho mais difícil Se eu tivesse seguido só Uma parada aqui embaixo Uma parada é essa aqui Que beleza Mega saúde Mas isso é temporário Ou isso vai ficar eternamente Não tô vendo tempo ali Estou tentado achar que isso vai ficar mesmo Ou pelo menos até o final da fase Tá fechado A gente vai subir por trás aqui Daqui a gente vai pra lá Ih tem uma Tem uma noloca aqui atrás Tem uma noloca aqui atrás Ali Beleza Mais uma ficha pretor na mão Vai rolar umas treta Não vai? Vocês não vão me impedir De reivindicar o que é meu O que me foi prometido Não, não vai rolar treta Pelo menos não agora Agora vou ter que pular pra lá E atirar de novo Só ver se tem alguma coisa aqui embaixo Não Ok, então Vamos lá Seja bem-vindo ao OAC Abrir os portos do inferno Com a chave azul Só confirmar aqui Se não tem mais nada Tem não Vambora Cheguei atrasado Agora a gente entra lá também Ok Calma aí Cadê você? Foi? Foi geral? Acho que foi Tá Vindo cair, gente Só vem Só vem Só vem Que beleza Morreu não? Ela achou que você já tinha morrido Ah, não dá pra subir Eita, já acabou a invulnerabilidade Eu tô aqui metendo a cara, velho Qual que é, irmão? Tô dando uma de maluto Eu acho que eu só preciso sobreviver aqui É Beleza Ah, faltou Dois aqui Que saco Não achei o drone de campo, cara Procurei Não vi Sinceramente Provavelmente tava em algum dos segredos Vamos continuar aqui Pra onde iremos agora Santuário de Kadingir Ou Kadingir Acho que é Kadingir Mesmo O portal do inferno está aberto em Marte Perdido na dimensão infernal Você é incapaz de impedir os demônios De absorverem o nosso mundo Mas se tudo estiver no seu caminho Encontre um meio de voltar pra Marte Um objetivo simples, né? Não é tipo Se esconda Ou passe despercebida Desce a porrada em geral, velho Já era Vamos que Vamos, mano Ali eu só precisava mesmo Segurar, né? As pontas Em direção ao fogo Depois que eu zerar o Doom Eu Muito provavelmente Com 90% de certeza Eu vou fazer o Homefront The Revolution Mais um joguinho aí de De FPS Tirem primeira pessoa pra gente Tô aqui Lugar bonito, né? Aconchegante Assim, confortável Poxa Dá nem vontade De ir pra casa LOL Vamos montar o dispositivo De portal na tumba Usar os pilares de luz Para marcar o caminho Então tá Então os pilares de luz Marcam o caminho Tá maneiro então E isso aqui Que eu faço aqui? Nada? Pelo visto nada Hum Ih, tem um bonequinho aqui Tem um negócio aqui Ué Pra trás de onde eu vim Tinha um boneco, velho Sério? Pra cá Mas pra cá tá fechado Tem como Pelo menos não agora, né? Pelo menos não que eu esteja vendo, né? Uma maneira de seguir pra lá Não sei se esteja ali por cima Tá vendo? Só se for Porque Eu sinceramente não tô vendo Nenhuma maneira de Seguir pra cá agora Pode estar errado Mas Eu sinceramente não tô vendo Tem Nenhum espaço pra gente subir Nem nada Bom, vambora então Apesar de que eu acho Que se eu descer aqui Eu não vou conseguir voltar, não É, eu tenho 90% de certeza Se eu descer aqui Velho Já era, hein? Não, mas tem uma parada verde ali Então provavelmente eu vou pra lá De qualquer jeito Porque não tem mesmo Como subir aqui É, vamos seguir então De repente Esse aí é um dos bonequinhos Que a gente não vai obter Nessa jogatina Tem uma paradinha ali Então provavelmente eu vou acabar Voltando pra cá Eita, quase que eu caí lá embaixo Hum Canhão caos Que beleza Lol Ah, errei Ué, errei de novo Ainda fiquei preso no meio do caminho Lol Sensacional Só toma na lata Facilão Chega aqui Lol O pulo foi esse, velho Tem um bicho gigante aqui Detonado Vai, vamos embora Espero estar indo no caminho certo Como é que eu abro essas paradas, velho Minhas paradas lá pra baixo E eu tenho que ir pra onde? Pra lá Eu tenho que seguir pra cá, então What the fuck Não vai subindo atrás de mim não Ih, tem dois Caraca Tenho que meter o pé daqui Bom, primeiro já foi Beleza Beleza Tem alguém atrás de mim Não tem? Não tem Porra Fui de ré no vacilão, velho Olha o que é, mano Vem não O bicho é rápido Um bicho grande desse, velho Olha, dois passos O bicho tá atrás de mim O bicho grande desse, velho o show e ainda não acabou não não sei porque eu não gosto dessa música velho eu sinto que vai vir algum bicho mega ultra power blaster gigante e o bagulho não vai ficar legal para mim e aí e aí e aí e aí ok né o e ilira a a a a a Ah, me coloquei numa situação péssima aqui, velho. Tá, tem uma parada aqui que eu preciso fazer, não é? Ah, finalmente. Isso fez o que? Abrir um caminho ali, né? Ai ai, beleza então. Por que você ainda tá fechado? Ok então. Opa! Parece que nós vai pro chão, velho. Mais um ponto aqui. Ué! Não é onde eu passei já? Que viagem, velho. Aqui também tá fechado. Ahn, calma é que eu não tô me ligando aqui no que que eu tenho que fazer. Atrás disso tem um atras de pretor e tal. Tem que conseguir... Bom, se fosse no... Na terra seria... No caso seria a chave pra abrir, né? Mas aqui eu não sei o que que eu tenho que pegar. Pra abrir essas portinhas. Hum, talvez eu precise daquilo ali. Pra eu destruir aquilo ali ou... Qual que é? Não, acho que nem passa. Meus tiros nem tão passando por aqui. Teria que arrumar um jeito de abrir aquela porta ali. Mas... Não faço a menor ideia de como eu faço isso. É, meu mano. O barato aqui ficou preocupante agora. Agora não sei o que que eu tenho que fazer. O mapa meio confuso, mas... Bom, vamos que vamos. A gente vai parando essa parte por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa parte do nosso Let's Play. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir os vídeos. Quem quiser e quem puder compartilhar eu agradeço. Mas já fico feliz somente com a visualização de vocês. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês... Ih, achei a caveira amarela bem no final. Beleza. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês na próxima parte. Valeu! Tchau, tchau.